O que é louco sempre pede mais, bebe meus drinks demais Vem falar de amor depois a culpa é minha Esse papo de love não dá, não dá, não dá Moça pra que precipitado, eu vou te botar O que é louco sempre pede mais, não dá, não dá, não dá Moça pra que precipitado, eu vou te botar Mas você vê que ela não entende, isso entre a gente É um lance quente, se encontrou e sobrinho A vida do centro de arrede, embora o bem E me faz um pouco mais, não dá, não dá, não dá Você é fã da minha trança, você é fã da minha trança, você é fã da minha trança Não dá, não dá, não dá, não dá Só pensa pra que precipitar Que eu vou te gozar Gordão de uma garacaca Fala que me ama Na sala, o tanto da cama E eu sou um cidadão E quando a minha tranta Seu pouco nega Seu só me chegou ao seu amor Eu quero fazer o sucesso Eu quero fazer o sucesso Eu quero fazer o sucesso Eu quero fazer o sucesso